Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E agradeço quem chegou até aqui Finalizando o vídeo Espero que tenham gostado Deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva Ative as notificações E compartilhe Tamo junto Valeu, até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí